Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra gente papear sobre enfermagem já há muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar, que vocês me pedem sempre me fazem pergunta dos vídeos sobre o assunto, sobre a minha profissão e hoje eu vim aqui esclarecer pra vocês quem tem curiosidade sobre profissão quem é da profissão, de outro estado e quer saber como é aqui no Rio de Janeiro pra quem tem interesse em saber como é um pouquinho da área de enfermagem eu quero fazer algumas ressalvas aqui antes de começar o vídeo todas as informações que eu der aqui nesse vídeo foram informações vividas em três hospitais ao longo desses seis anos que eu trabalho com enfermagem e também eu vou falar sobre a minha experiência, sobre como é a enfermagem aqui no Rio de Janeiro eu sei que tem outros estados, todo estado tem enfermagem, impossível não ter enfermagem porque um hospital ele é, ele funciona através da enfermagem, sem enfermagem não existe hospital mas cada estado tem um jeito de trabalhar, tem um órgão que regulamenta as leis aqui nós temos o Corém RJ, creio que lá em São Paulo é Corém São Paulo eu não sei se todos os estados chamam-se de Corém, porém aqui no Rio de Janeiro o Corém RJ determina algumas leis e a enfermagem funciona dessa maneira que eu vou passar pra vocês aqui a última coisa que eu queria falar pra vocês é que eu não vou falar valores porque eu não acho ético quem for da área, quem tiver interesse de saber valores não tenho certeza se o Corém informa, não sei como é que é mas é o piso, mas aqui no Rio de Janeiro a enfermagem a gente tem uma média de salário através do piso de enfermagem isso não quer dizer que todo mundo vai ganhar a mesma coisa tem pessoas que ganham menos que o piso, tem pessoas que ganham bem mais que o piso o piso de enfermagem é um valor X tem o hospital que paga se eu trabalhar sábado e domingo eu vou receber o valor do meu plantão dobrado tem hospitais que pagam hora extra todo mês tem hospitais que já pagam hora extra uma vez no ano ele junta tudo e te dá uma vez só no ano tem a insalubridade que cada hospital é um valor tem um hospital que é 20%, tem um hospital que é 40% setor fechado tem o adicional noturno tudo isso vai colaborar pro fechamento do valor que você vai receber no final do mês Ah, Tamires, poxa, o que eu mais queria saber o piso gente, pelo amor de Deus se você não for enfermeiro, técnico de enfermagem, o que vai mudar na sua vida você saber quanto o enfermeiro, um técnico ganha Ah, eu tô pensando em coisar procura saber quanto é o piso de enfermagem e aí você vai saber mais ou menos mas cada hospital, eu não vou dizer também por quê porque cada hospital paga um valor gente, cada estado vai pagar um valor você tem que ver quanto é o piso salarial do técnico de enfermagem na sua região é tanto, mas aí o hospital ele vai te dizer quando você vai fazer a entrevista ele vai te dizer o quanto ele paga cada hospital é um valor diferente eu trabalhei em três e eu recebi três salários diferentes, tá? vou começar com as perguntas do Instagram que eu recebi bastante coisa, então vamos lá eu vou estar olhando pro lado porque eu tô olhando aqui do computador porque meu celular tá filmando pra vocês então vamos lá Renata Gomes falou assim tô fazendo radiologia, mas no começo eu queria fazer enfermagem mas eu não consigo ver muito sangue eu mexer com pessoas muito machucadas então realmente enfermagem não é pra você a gente mexe com sangue sempre sendo, funciona no acesso de pacientes fazendo curativo quem faz é o enfermeiro mas isso não quer dizer que a gente não vai ver sangue em curativos às vezes a gente vai auxiliar o enfermeiro no curativo sempre vai ver sangue, sempre eu não passo um plantão sem ver sangue, gente então realmente se você tem isso procura outra área que é melhor ah, e se você conseguir trabalhar isso é legal também a Camis me be eu acho que é isso a Camila, um beijo ela sempre fala comigo ela falou assim Tami minha linda amo você queria saber se em algum momento você pensou em desistir e se sim, o que te motivou a continuar neste momento manda um beijo pra mim, sua linda um beijo, eu mandei então, já pensei várias vezes eu acho que vai vir mais perguntas aí o porquê que eu vou poder explicar o porquê mas já pensei muitas vezes em abandonar a enfermagem inclusive eu já saí de dois hospitais um primeiro foi devido às condições péssimas de trabalho falta de material enfim e depois eu voltei tive que sair por outros motivos e agora eu voltei de novo eu penso em desistir o que me faz permanecer na área é uma área que eu gosto de fazer o que eu faço é uma área que eu não tenho que trabalhar todos os dias de segunda a sexta acordando cedo pra ir trabalhar eu trabalho um plantão e folgo dois isso não quer dizer que é melhor do que ser diarista porque se você for diarista você tem todos os finais de semana em casa você tem todos os feriados em casa agora os diaristas ficaram uma semana de recesso aí para o carnaval e eu trabalhei só que no carnaval a gente pode trocar com uma colega e ficar alguns dias em casa a gente pode fazer um esquema e ficar alguns dias em casa sendo plantonista também eu posso trocar um plantão e descansar cinco dias seguidos e eu fico super tranquila entendeu? coisas que sendo diarista é um pouco mais difícil e também o salário eu penso assim eu trabalho dez dias no mês eu recebo o que uma pessoa que trabalha segunda a sexta não recebe estou dizendo pessoas com faculdade até pessoas com faculdade às vezes tem pessoas com faculdade que trabalham segunda a sexta e recebem o mesmo que eu recebo tá gente? então isso que me faz permanecer não vou dizer para vocês que o cuidar do paciente vai me fazer continuar porque isso é mentira gente o que me faz continuar é porque eu faço algo que eu gosto e o retorno financeiro e o retorno de não trabalhar todos os dias ajuda muito então isso que me faz permanecer na área até eu trocar de profissão eu pretendo trabalhar futuramente com outra coisa que vão até me perguntar e aí a gente vai ver se eu vou trocar mesmo se eu vou trabalhar nos dois eu não sei ainda mas tudo isso que eu falei me ajuda a permanecer a Elisilva34 perguntou você faz todos os procedimentos que o técnico de enfermagem ensina em curso? onde você trabalha não tem oportunidade de pôr em prática o que a gente vê em sala de aula faço, faço o que eu aprendi e muito mais todos os hospitais gente que você for trabalhar não existe isso de que você não vai ter oportunidade de fazer aquilo que você aprende no curso por quê? porque não tem essa gente eles precisam de mão de obra e você está ali para trabalhar quando a gente está no estágio é diferente no estágio a gente não tem ali uma formação a gente não tem um corém que regulamenta a gente não tem um corém que é um órgão um conselho que se você fizer alguma merda você perde ele você nunca mais pode trabalhar então quando a gente é estagiário é mais difícil de a gente conseguir colocar a teoria em prática porém quando a gente está trabalhando sim a gente pratica tudo a única coisa assim no meu curso eu aprendi a passar sonda e é uma coisa que o técnico de enfermagem em unidades particulares não faz tá? passa sonda todos os tipos de sonda o técnico de enfermagem não passa e mais o quê? e curativo no hospital que eu trabalho quem faz é o enfermeiro não é o técnico de enfermagem porém existe postos de saúde hospitais públicos que quem faz o curativo é o técnico de enfermagem tá? e eu já tive a oportunidade de fazer vários curativos tá? e também de auxiliar em passagem de sonda e tudo mais mas não é uma atribuição do técnico a Erika Cazuza falou assim fala um pouco sobre os medos estágio e se afasta arrumar trabalho depois da formação então o meu maior medo quando eu entrei no hospital eu não sabia muita coisa por quê? quando eu me formei quando eu fazia estágio a maioria dos estágios a gente não tinha a gente pagava por ele pagava pelo supervisor mas o supervisor não aparecia então a gente ficava na mão dos funcionários do hospital e eles nem sempre ensinavam a gente ou quando ensinavam não era ensinar eles deixavam a gente ver eles fazendo mas a gente não podia fazer a gente sei lá não conseguia tirar muitas dúvidas então então quando eu cheguei no hospital eu cheguei totalmente crua eu não sabia nada nada juro pra vocês eu sabia assim a teoria a prática eu não sabia nada e eu fui aprendendo aos poucos me deparei com muitas pessoas com má vontade mas me deparei com um anjo que é a Nazaré que me ensinou muito 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 é uma grande amiga minha até hoje e eu devo muita coisa a ela ela me ensinou muita coisa muita coisa mesmo uma enfermeira super bacana também que eu conhecia e que me ensinou bastante foi a Naí e o Walter são pessoas que eu tenho contato até hoje que eu adoro que eu admiro e que me ensinaram muito sobre o estágio é isso que eu falei nem sempre a gente tem oportunidade mas eu sei que tem instituições de ensino que são muito sérias que você vai conseguir aprender bastante coisa sim no estágio e eu vou falar um pouco mais sobre o estágio que me fizeram essa pergunta também sobre os medos então é isso eu tinha muito medo de fazer alguma medicação errada de passar insegurança para o paciente mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso aí e no início quando você fala na entrevista eu não tenho experiência é diferente de você chegar e falar assim nossa eu tenho experiência e entrar no hospital eu não aconselho vocês a fazerem isso por quê? porque quando você fala eu não tenho experiência e o hospital te contrata ele é obrigado a te ensinar a fazer as coisas você falou que não tinha experiência e você não pode fazer se você não sabe fazer que isso é uma negligência você perde o seu corém então eu tinha esses medos sabe foi mais depois que passou essa parte que eu aprendi bastante coisa eu ficava muito atenta em não errar a medicação isso eu tenho até hoje você tem que trabalhar atento sabe eu tinha muito medo de quando eu comecei no primeiro dia eu tinha medo de ninguém me ensinar nada de como queria ser como queria chegar no quarto paciente sem saber absolutamente nada sabe então é bem diferente a Fran Everton perguntou tá se sua carreira de maquiadora maquiadora é engrenar você vai largar a enfermagem? sim eu só vou largar a enfermagem se eu ganhar chegar a ganhar como maquiadora o que eu ganho como técnica e mais um pouco tá porque como técnica eu ganho um valor X e aí como maquiadora eu ganho um pouco mais eu posso se eu puder unir os dois eu vou unir os dois porque aí né é uma renda extra maquiadora mas se eu conseguir como maquiadora ganhar bem mais do que eu ganho como técnica eu vou largar sim a profissão de técnico de enfermagem ok a Carlinha Davi perguntou qual a sua área? estou me formando em enfermagem e vejo que é bem complicado conseguir emprego qual a sua opinião? então vamos conversar sobre isso eu sou técnica de enfermagem como eu já falei pra vocês eu sou formada no curso técnico eu fiz um ensino médio com um técnico de enfermagem então vamos lá é difícil hoje em dia 2017 tá muito difícil arrumar emprego principalmente pra você que não tem experiência infelizmente quando eu me formei quando eu me formei gente há muito tempo atrás era normal a maioria dos hospitais aceitavam de boa pessoas sem experiência porque eles doutrinavam ali do jeito que eles queriam que a pessoa trabalhasse o técnico não iria vir cheio de manias e cheio de manias que eu digo depois eu vou explicar melhor pra vocês mas enfim então eles preferiam até pessoas que não tinham experiência porque antes a saúde não estava tão estava precária mas não tanto quanto agora a maioria dos hospitais não está pagando então quem está na rede privada que está recebendo direitinho não quer largar o emprego é ali o porto seguro dela muita gente tem um emprego particular junto com o emprego de uma rede pública só que o da rede pública não está pagando certinho então ele tem o da rede privada como o porto seguro dele se ele largar a rede privada gente ele fica vai ficar dia sem salário sem nenhum centavo então muita gente não tem abandonado e com isso as vagas estão diminuindo e a maioria dos hospitais acabam tendo que contratar pessoas urgentes e aquelas pessoas urgentes que eles tem que contratar tem que ter experiência porque eles não estão com tempo de treinar as pessoas então isso que eu percebi que está acontecendo bastante outra coisa é que eu estava vendo pelas notícias e tudo estava tendo muito erro de enfermagem e eles agregaram eu vi uma reportagem uma vez dizendo que é devido a muita mão de obra de pessoas iniciantes na enfermagem muitos hospitais optam por não contratar pessoas sem experiência o que está sendo muito difícil quando eu me formei eu coloquei assim que eu tirei o corém eu me formei eu demorei um pouco para tirar o corém comecei a trabalhar com home care porque eu não tinha um corém ainda por questão de burocracia de papelado tinha que esperar seis meses enfim então eu demorei a tirar o corém assim que eu tirei o corém gente eu comecei a colocar currículo e eu passei para cinco hospitais e eu escolhi dentre os cinco quais dentre os cinco quais eu iria ir eu fiz a prova escrita a seleção de enfermagem é bem demoradinha e aí eu fiz a prova em cinco hospitais e cinco eu passei três deles eu fui fazer a prova a segunda prova a segunda etapa dois eu não fui fazer porque eu tinha interesse mas como eu já tinha passado para as etapas dos outros três que eu tinha mais interesse eu fui nos outros três e aí desses três eu passei na entrevista dois três só que eu escolhi o primeiro hospital que eu trabalhei tá então foi muito mais fácil eu falei em todas elas que eu não tinha experiência e foi muito mais fácil e foi fácil gente foi fácil arrumar emprego hoje em dia está sendo muito difícil mas não é impossível tem alguns hospitais pelo menos aqui no Rio de Janeiro que trabalham com primeiro emprego tem o projeto primeiro emprego tem os hospitais que se você tiver uma indicação mesmo você não tendo experiência você consegue entrar tudo isso tá vi amador oi tatá oi tatá queria saber qual foi o momento da sua vida em que você decidiu que era isso mesmo que você queria assim eu tenho uma família que muita gente é da área de saúde muita gente e eu sempre quis ser médica então eu achava que o meu primeiro passo para ser médica seria ser técnica de enfermagem eu achava que eu tinha que fazer primeiro a faculdade de técnico eu não sabia direito eu achava que primeiro eu tinha que fazer eu era leiga no assunto então eu achava que primeiro eu tinha que fazer o técnico depois a faculdade de enfermagem depois fazer a medicina mas não é assim se você quiser ir direto para a medicina você pode ir eu fiz o curso de técnico de enfermagem e que era o que na época minha mãe também podia pagar na época eu também ainda não tinha formado como no ensino médio minha mãe pagava escola minha mãe pagava o curso então era muito gasto e aí depois eu falei assim vou fazer o curso técnico depois eu vou fazer a enfermagem depois eu descobri que não precisava era só eu fazer medicina e aí eu falei depois eu vou ver se eu faço a faculdade de medicina e tudo mais comecei a trabalhar na área e eu já mudei de ideia e eu não quero fazer mais enfermagem nem medicina eu teria vontade de fazer sim não vou dizer para vocês que eu não sonharia em ser médica mas hoje em dia eu acho que com a minha idade é um pouco mais difícil eu faria eu voltaria se eu pudesse voltar no tempo eu não teria feito o técnico de enfermagem teria feito um curso preparatório para estudar muito para cursar vestibular de medicina e tentar uma vaga pública porque faculdade particular de medicina é muito cara é fora da realidade dos meus pais pagarem e é fora da minha realidade hoje como casada pagar também não tem condições é muito muito caro então mas eu sempre quis ser da área da saúde e eu comecei pelo técnico hoje em dia eu amo o que eu faço porém eu não continuaria por várias outras questões como conseguir o emprego como conseguir emprego na área então a maioria dos hospitais principalmente da rede pública da rede particular desculpa e inclusive da rede pública eles tem um e-mail do RH que você manda currículo você consegue pela internet no empregos RJ balcão de emprego vagas de emprego tem vários sites que os hospitais eles colocam anúncios e também tem um grupo no facebook de vagas de emprego de enfermagem vagas de enfermagem alguma coisa assim que o pessoal lá coloca vários e-mails de lugares para você mandar currículo você manda um e-mail com o seu currículo eles colocam lá bota no título técnico de enfermagem no corpo do e-mail o seu currículo eles colocam como eles querem no anúncio lá você vai mandar o currículo e aí eles vão te ligar para agendar uma entrevista tá você agenda a entrevista é a entrevista eles falam que é a entrevista mas é a prova escrita você passando a prova escrita geralmente eles corrigem lá na hora ou te dá um retorno depois às vezes eles fazem a prova escrita sem corrigir você já passa pela entrevista com o psicólogo às vezes eles te mandam embora e te dá a resposta pelo telefone se você passou se você passou eles te marcam uma entrevista uma nova entrevista e aí tem a entrevista com a psicóloga tem a entrevista ainda com a chefe de enfermagem se você passar em tudo isso né aí você vai lá entregar documento pegar o uniforme todas essas coisas então a maioria dos empregos de enfermagem é através desses anúncios de você mandar e-mail com o currículo tem também como você mandar o currículo no próprio hospital você vai no hospital e coloca o seu currículo lá o RH vai pegar e vai te chamar também pelo telefone tem também como você conseguir emprego se você tiver conhecimento com alguém da área alguém que trabalha dentro do hospital e você conseguir lá alguma coisa você também pode conseguir através disso mas quase todos eles eu acho que até mesmo que você conhece né o até mesmo você tendo conhecimento dentro do hospital você tem que fazer o processo seletivo que é a prova escrita talvez no mesmo dia você passe com o psicólogo depois você volta se você passou com o psicólogo e na prova escrita você vai para conversar com o chefe de enfermagem aí depende do hospital eu já passei por três situações o chefe de enfermagem só me fez perguntas assim cotidianas não me fez nenhuma pergunta sobre enfermagem aí a outra eu passei por uma prova prática num quarto assim como se fosse um quarto do hospital eu fiz uma prova prática e depois no outro hospital que eu trabalho hoje eu passei por uma entrevista com a chefe de enfermagem que ela me fez várias perguntas sobre enfermagem e várias perguntas também pessoais do cotidiano enfim então foi uma entrevista ali bem complicada mas que eu passei graças a Deus passam nessa entrevista eu fui entregar documento depois eu fui assinar contrato depois eu fui pegar o uniforme e aí que eu comecei a trabalhar tá bom Almeida Adriana Carlos Tamires meu sonho é ser técnica de enfermagem minha irmã está formada como enfermeira e sabe a enfermeira deveria ter um ponto sabe um dia falei pra ela que era meu sonho sabe o que ela me disse que você não eu estou aqui com 42 quase 43 e nenhum curso técnico eu fiz tenho raiva de mim por não ter feito meu sonho se realizar mas amo essa profissão gostaria de saber o que você tem a me dizer sobre essa parte da minha história amo amo você tão caprichosa no seu canal você é um exemplo para mim muito obrigada minha linda um beijo e é o seguinte gente o que eu tenho que dizer a você que eu se eu fosse você eu faria muita gente minha prima virou pra mim e falou assim não faz enfermagem você vai se arrepender não faz enfermagem eu quero sair da área e eu fiz porque era meu sonho fazer eu queria ser na área da saúde e como eu falei pra vocês eu queria começar na área da saúde depois fazer medicina eu ainda estava fazendo curso eu ainda estava cursando o ensino médio e eu achava que era um ótimo jeito de né usar meu tempo fazendo já a enfermagem que eu já tinha uma profissão o que acontece com muitos jovens é que se formam e não tem nenhuma profissão e eu queria ter não era nem só porque eu sabia que o processo eu pensava que o processo era esse de técnico depois enfermeiro depois médico não eu também queria ter uma profissão então por isso eu fiz e eu falo pra vocês se a enfermagem pagasse melhor a gente tivesse um reconhecimento melhor eu nunca iria sair da área nunca é uma área muito gostosa de trabalhar é muito cansativo tipo assim é muito 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 cansativo eu cheguei em casa destruída porque exige muito do seu psicológico e do seu físico sabe quem trabalha no escritório trabalha sentada às vezes cansa mais o emocional o psicológico mas a enfermagem além do psicológico cansa muito o físico e por que o psicológico também porque você trabalha sob pressão você não pode errar você tem que lembrar você entrou no quarto do paciente o paciente falou que está com dor você não pode esquecer que ele está com dor você tem que ir lá fazer medicação então é toda essa essa questão então é uma área que eu adoro eu adoro eu me sinto realizada fico muito feliz quando o paciente entra para a gente todo ruim e sai muito bem de saúde não muito muito bem mas sai recuperado para continuar a recuperação em casa isso é muito gratificante então eu gosto bastante então eu tenho que dizer a você que infelizmente você deveria ter tentado o sonho era seu não da sua irmã ela não tinha esse direito me desculpa estar falando isso mas eu acho isso eu acho que ninguém tem direito de acabar com o sonho do outro já várias pessoas chegaram para mim e falaram o que você acha da área da saúde eu falei eu gosto disso 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 e eu não gosto disso 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 mas você tem que tirar suas conclusões ó eu acho que isso aqui vale a pena isso aqui isso aqui isso aqui vale a pena para você também vale ó isso aqui isso aqui isso aqui não vale a pena pensa se você não vai se incomodar com isso né ou procura um lugar que você acha que não vai acontecer essas coisas ou sei lá sabe eu não acabo com o sonho da pessoa aí a pessoa pergunta você faria faculdade de enfermagem eu falo não por que você não gosta da área? gosto mas por que você não faria não faria por isso isso e isso se a pessoa concordar comigo ótimo se ela não concordar ó aí eu falo mas cada um cada um você tem que tirar as suas conclusões eu não estou dizendo para você não fazer a faculdade não fazer o técnico entendeu acho que a gente não deve de jeito nenhum jogar um pau de água fria no sonho dos outros tá bom tá se a magalhã magalhã tá meninas eu faço curso técnico onde você fez o seu beijo e sucesso na carreira um beijo e eu fiz o meu no prognóstico em Viaforroxo Aline Moraes Santana o que você acha dos profissionais que usam uniforme fora do ambiente hospitalar bando de ok gente o que eu vou falar aqui nem sei mas são imprudentes tá porque no ambiente hospitalar existem milhões de bactérias multiresistentes antibióticos são bactérias que fazem um estrago na vida da pessoa e você leva tudo isso dentro no seu uniforme por mais que a bactéria você não vê ela grudando no seu uniforme e aí você leva a contaminação pra cadeira que você sentou no restaurante que a pessoa pode colocar a mão no balcão que você encosta a pessoa vai colocar a mão e ali vai o germe vai se proliferando sai daqui vai pra ali sai daqui vai pra ali é uma coisa assim uma vez passaram um vídeo pra gente que a gente tem noção sabe de quando a gente não lava a mão o que que acontece uma maçaneta que a gente pega um papel que a gente pega e outra pessoa vai pegar então a importância da lavagem de mãos é muito grande e também a questão do uniforme isso gente é proibido não pode usar uniforme fora do hospital são pessoas eu acho que assim o que a gente vê muito sinceramente são estagiários que acabaram de começar são pessoas são alunos de curso técnico que acabaram de começar e quer mostrar pro mundo que tá fazendo enfermagem só que gente não tem necessidade disso não tem necessidade disso você é técnica de enfermagem me fala como foi os seus estágios manda beijo um beijo então vamos lá meus estágios eu vou falar melhor disso porque tem uma pergunta muito legal sobre estágio eu vou responder já já a Alseline Novaes perguntou em algum momento você se emocionou com o paciente sim várias vezes várias vezes eu sou uma pessoa que com 6 anos quase 6 anos né de experiência eu não me emociono tão fácil hoje em dia mas acontece de emocionar esses dias mesmo eu me emocionei com uma paciente que a gente estava arrumando ela na cama tinha acabado de fazer a higiene dela estava arrumando ela na cama e aí ela segurou na minha mão e começou a chorar eu falei assim o que foi dona fulana que a senhora está chorando aí ela falou assim que eu não aguento mais dar trabalho que não sei o que e gente isso acabou com o meu dia acabou com o meu dia eu tentei acalentar mas sabe assim quando quando a pessoa você vê que ela continua triste que ela realmente está sentida com aquilo uma pessoa que sempre foi ativa está em cima da cama dependendo da equipe de enfermagem dependendo da filha sabe ela diz dar trabalho a filha então é muito difícil e também a minha primeira paciente eu lembro como hoje a minha primeira paciente oncológica que faleceu eu fiquei muito chocada porque eu vi todo o sofrimento dela ao longo de vários plantões quando eu soube da morte dela eu fiquei bem chocada também me emocionei bastante com um senhorzinho que ele estava chamando gente ele estava chamando há muito tempo eu recebi plantão nesse dia estava chegando à noite trabalhava à noite e aí ele falou a campanha estava tocando assim que eu cheguei aí eu troquei de roupa peguei meu plantão e fui atender a campanha quando eu fui atender a campanha ele falou minha filha eu estou atendendo chamando desde 5 horas da tarde eu gostaria muito de não incomodar vocês mas infelizmente eu não posso me trocar sozinho e ele estava evacuado até as costas gente até as costas dele tinha fezes eu fui limpei ele todo ele segurou na minha mão e falou assim que Deus te abençoe eu não posso te dar aquilo que seu coração deseja mas Jesus pode e eu vou orar para que ele te abençoe gente aquilo ali me tocou tanto me tocou tanto e ver aquela cena dele todo evacuado foi uma coisa horrorosa e eu fico pensando como que tem um ser humano que deixa a pessoa assim sabe não é ser humano não é ser humano mas enfim é isso eu vou orar